Já estamos na primeira bateria da defenoria da Corrência O Chapão da Perú, em 1987, José Maria Lávez Ele aqui no luto, já foi no luto lá fora, na 1ª, na 1ª, 20ª O Luto do Céu O Luto do Céu O Luto do Céu São 5 pneus, colocados nessa primeira bateria São duas baterias rápidas Daí é profético, passando o caminho mais correado Daí a pouquinho, na sequência, teremos a 2ª bateria Já moram preparando por aí os pilotos da 2ª bateria da Corrência A Bíblia vai vir para o clube da Corrência O Luto do Céu O Luto do Céu O Luto do Céu O Luto do Céu A Bíblia vai vir para a Bíblia, a Bíblia vai vir para a Bíblia O 27 é o José Maria Lopes. Apostou aí o favoritinho do piloto. José Maria Lopes, como eu já disse, fez aí os melhores tempos durante os tempos e veio fazer uma boa prova de amigo Bahia.